A rua tem a sobrinha na cara da Dani. Por que você não beija de uma vez? Uhul! Alô, pessoal, tudo bom com vocês? Porque eu tô com esse povo nojento, esquisito, que eu já não aguento mais. Tem um dia que eu tô com eles, mas já tem três anos. Chega! Dani, o que nós vamos fazer hoje? Fala. Uma coisa muito legal. Eu sei que você ir de casa tá de quarentena. Nossa, é evidente. Isso mesmo. E você? E se a cura do corona já tiver rolado? Amém. Tomara, aleluia! Vai profetizar. Aleluia! Mas eu sei que você aí da sua casa provavelmente tá comendo pra caramba, porque eu sei que eu tô comendo pra caramba. Sim, estamos. Estão comendo pra caramba. Tá, entrevista aqui, entrevista eu. Já dizia aquele ditado, né? Mente vazia e coração carente. E nós estamos comendo demais, e nesse vídeo hoje eu decidi fazer uma coisa diferenciada dos outros vídeos. Ah, é diferente. É um pouco diferente, é um pouco normal, que é quem come mais salada. Porque a gente aqui não tá podendo comer mais. Não estamos. O vídeo vai ter que sair comendo salada. Vai lá, Matheus, música pra nós. Deixa eu contar uma coisa. Lembrando que nenhuma verdura ou legume foi machucada nesse vídeo. Não foi machucada e lembrando também que não tem tempero, não tem quente. Não tem tempero? Não tem salzinho, não tem água, é só alface seca. A Daniela tá de sacanagem. Não, juro. Olha isso aqui, a Daniela tá de sacanagem. Sem zoeira. Gente, eu não vou perder. Tem pelo menos garrafo pra comer coco com esse. É na mão. Na mão, então eu vou lavar na mão. Lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma mão. Gente, eu nunca quero comer arroz. Deixa eu falar. Eu não gosto de alface. Quem vocês acham que vai vencer esse desafio? Eu, eu. Eu, porque eu tô querendo muito ser fit. Eu também, graças a Deus. Tô querendo começar esse mercado. Eu vou ganhar. Tô querendo explorar, inclusive com você aí, que tá precisando. É, tá só querendo meu, né? É, eu tô só querendo. Inclusive eu vou receitar pra você proteína, você conhece? É, porque você tá magrinho e sequinha. Eu tô bom. Eu tô magrinho e sequinha. Vai, meu amor. O joelho do Matheus é até duro, ó. Não, eu tô no shape. Eu tô no shape. Vai, Gustavo. Marca o tempo pra gente aí. Tem quantos minutos? Cinco minutos. Cinco? Eu não quero. É pra ganhar. E você, de casa, jura e jura. Ah, não. Pera aí. Eu não entendi. É pra ganhar? Porque você nunca tenta. Mas não tá falando isso. Uou, 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 uou. Até porque no sorvete quem lembra que ela tava empiando. Eu ganhei. Gente, ela é falsiane. Adoro gostou da boca. Fica de olho nela. Eu vou imitar. Ela vai ficar fazendo isso aqui, ó. Como que ela vai fazer isso aqui, ó? Ela vai falar qualquer coisa. Ela vai deixar, ó. Meu dente é sensível. Ela vai deixar, ó. Meu dente é sensível. Eu tô rachando. Ela vai ficar uns três minutos rachando. Ela vai falar. Cuspindo tudo. Não, eu não aguento mais. É isso que ela faz. Ou ela vai falar tipo assim, tô com gastrite. Mentira. É mentira. Ela tá com gastrite. É mentira isso tudo. É verdade. Eu comi muito ketchup que ontem. Tô com que massa. Eu quero esse vídeo aqui no excursos. Em português, sem desculpas. Então tá. Sem desculpas, então. Vão comer pesado. Vídeo maior no desculpas. Sim. Vai, Gustavo. Fazer cinco minutos mesmo? Cinco minutos. Pronto. Nossa, que merda isso aí. Ai, eu morri na casa inteira. Meu nome tem rum. Eu não quero pegar, não. Mas eu tô bebendo água. Deixa eu dar aqui na sua parte. Come. Come, come. Eu nunca quero ganhar esse jogo. Nossa, que horrível. Não, gente. Não, parou. Isso é comida. Não dá ruim esse não. Gente. Tô falando uma coisa. Gente. Tô falando uma coisa. Tô falando uma coisa. Tô falando uma coisa. Mãe. Esse vídeo não é bem boa. Tô passando mal já. Eu vou trazer água e tô com muita gente aqui. Não. Não. É sal. Nossa. Não. A Dani não lavou o Tainofa. É uma sopa de diófas. Eu vou pensar que o chalmentes come isso. Pai idiota. É. Ele come assim. Sem sal nenhum. Eu acho que eu comporte até com a barriga. Eu vou fazer só assim. O chalmentes deve comer nem um Tainofa. Ele deve engordar. Eu tô engolindo tudo. Ele pode se aguardar caminho. Não, gente. Eu não vou poder ganhar. Desculpa. Não. Nossa. É ruim. Eu nem engolir. Tá só rodando na minha boca. A conclusão que eu tiro é que a Vida Fit não vale a pena. Nossa, gente. Credo! E se eu trouxe água? A Vida Fit tá comendo. É. Eu vou ganhar. A ideia de desafio é seu. Fecha a camisa aí pra começar a comer. Mas se puder trazer água. Não. Por que você não trouxe no começo? É. É porque não pode. Não, a Daniely. Se puder trazer a doária. É muito fácil que eu falo com os caras aleatóis. A Daniely. A Daniely nem pra botar um tomate ou arroz com vento e sal. Não. Nossa. Eu vou dar um fácil burro. Ah, não. Se eu botar açúcar aqui, eu julgar. Não. Mas um sal, gente. Um azeite. Eu começo tudo. Nossa, é muito ruim. É molhado. Aguado. É muito ruim. Gente, que dê. É horrível de vídeo. Quanto tempo tá indo? Nossa. Comer o primeiro, tá? Não. Não. Eu não preciso beber água depois desse vídeo. Gente, eu detestei esse vídeo. Desculpa, gente. Muito ruim. Nossa, Dani, você escolheu um negócio que é incomível. Nossa, é incomível. Como que... Olha, o pessoal de casa. Já que a Dani sempre fica falando nesse trem, jurem. Jurem. Então vocês prestem atenção aí, que o tempo inteiro eu tô aqui engolindo o trem. Não tem nada. E o negócio é... Vocês vão dar 10 mil dislike nisso. Não, não faz isso. O YouTube tem que ela tá sendo teada. E eu também tô comendo um pedaço. Agora é conta. Ela vai ser tipo a nova, Juan. Sabe? Ela vai ter um vídeo mais dislike. Corta a placa, Juan. Ó, gente. Tá horrível, sério. Mas nós vamos filmar até o final pra ver se você tá engolindo isso. Viva a vista. Vamos ver se você vai ter engolido os dois que você pôs ali. Parece que tá comendo uma árvore. É. Miséria e credo. Ai, a bitch ela gosta, hein? A bitch. Tá comendo uma árvore. Ai, que nojo! Essa é a água verde da boca dela, Juju. Ai! Tá comendo uma árvore. Eu tô pegando essa água, eu tô pegando toda um... Simulado da Disney. Eu tô babando o peixe. Pera, Matheus. Fica jogando água. Gente, vamos comer porque o público tá passando. O público tá pagando pra ver de comer, né? Nossa, gente. Tem umas pagas. Parece que ele comeu um arbusto. Muito ruim. Deixa eu falar uma coisa. Isso tinha que ter ficado só pras formigas mesmo. Eu errei, né? Porque até agora a gente tem que comer. O que é isso, Daniel? Eu engoli. Eu já comi cinco folhas até agora. Você engoliu? Tá doido? Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que... Agora ele vai para o peixe! Eu acho que... Ô, Dani! Não dá, desculpa! Que erro! Eu acho que quando Caio e Abel... Primeiro que foi é viadão. Nossa! Depois que Caio e Abel brigou... Por causa disso. Caio de Deus. Então vai ter só alface na terra. Nossa, muito ruim. Já jogou isso. Gente, muito ruim. Eu acho que todo mundo era difícil lá no céu. E aí Deus jogou e falou assim... Ah, é? Vai ter que comer alface. Alface não é ruim, gente. Mas tá horrível. Hoje eu preciso pegar seu papel aqui no grupo. Eita! Nossa, tá muito ruim. Quanto tempo aí, Gustavo? Que isso? Acabou já! Não! Acabou! Eu ganhei! Eu ganhei porque... Acabou, Matheus! Que bom! Tô achando que ganhou! Gente, eu ganhei! Eu nunca mais creio! Parece uma peruca mesmo! Eu vou temperar e nós vamos jantar ela. Aham! Com bife! Vamos sim! Se tivesse um bife aqui, uns tomate, um azeite... Olha! Pessoal de casa! É só jogar um sal, gente! É, vai só jogar um sal! Não era! Não era jogar um sal! Não serve um azeite, Dani! Não é, tá doido! E ficar bom? Não! Com sal e ficar melhor! Olha, pessoal de casa! É porque todo mundo faz isso no Brasil! Deve ter que ser salada, você come com sal e azeite! Eu não como salada, por isso que eu não sabia! Comenta aí! Você come alface sem nada! Olha, gente! Me desculpa de casa você que achou que a gente ia competir! Não, Gustavo! Eu não consegui! Eu quase morri! Eu chorei muito por cima e por baixo! Ele já tá tristinho! Ele já não tá bem aqui do lado! Ele não tá bem! Ele tá sentindo mal! Mas o Matheus tá bem! É porque eu tô pensando, tipo assim... Ele e o Matheus tá comendo! Ele e o Matheus tá comendo! Teu, será que se você quiser ser fútil eu tenho que passar por isso? O Matheus não para de comer folha! Olha isso! Olha, gente! Matheus é igual um coelho! É, velho! Ele gostou! Coelho Carlos! Você gostou? A gente nunca revelou pra vocês, mas o coelho Carlos é o Matheus! Eu tava rodando alface, gente! Gente! Vamos todo mundo bater palmas pro Matheus! Sabe qual é a verdade? O meu grupo por vocês que estão assistindo a gente! E por mim, né? E pela Danielle! Ai, meu coração! Não, mas ela falou quase vomitando! Repete, por favor! É porque meu corpo não queria falar! Me desculpa, gente, por ter errado e não ter temperado assalado! Mas é sempre assim, né, Dani? Eu achei que era assim! É sempre desculpas! Não, juro! Eu já falei, gente! Os vídeos da Dani é sempre assim! Quem toma mais... O óleo de cozinha! É só que a gente se ferra! Mas quem me ferra sou eu, né? Porque olha pra você ver... Aí ela vai me fazer o quê? Corta os meus trem! Ela corta os meus trem! Não come nada! Mentira! Sempre dá desculpa de algum problema corporal que ela nem tem! Ela é inimiga nossa! Ela é bruxa! Ela começa a inventar problema corporal que ela nem tem! Ela é bruxa! Ela é bruxa! Ela conversa alguém na rua! Ela mexe com o óleo! Mentira! Você aí de casa me conhece! Sabe como eu sou verdadeira e íntegra! Eu cometi um erro! Eu achei que tinha que trazer só o fácil que a gente ia conseguir! Mas eu não consegui, porque alface pura é pior do que tudo! É muito ruim! E me desculpe então! Onde você tá indo? Limpa a meleca que eu quero limpar a sua cara! Me desculpa, pessoal de casa! Não era a minha intenção eu não conseguir comer alface! Porque vocês sabem que eu sempre tento comer! Eu tento comer pipoca! Eu tento comer sorvete! Eu tento comer pipoca! Eu tento comer sorvete! Eu tento comer sorvete! Foi um prazer comer pipoca! Tentei muito e colhi várias pelotas grandes! A Dani falou que não tava com intenção, ninguém tá com intenção de comer alface! Eu tava com intenção, porque eu comprei pra fazer o vídeo e eu não consegui comer muito! Mas eu comi! Nem tentou, nem tentou! Calma a boca moralista! Me desculpa você aí de casa, mas se você quer ver a gente tentando comer qualquer outro tipo de alimento que não seja alface, comenta aqui! A gente não quer que vocês comentem nada! Esquece! Tem um legume! O canal da Dani tá aqui, eu quero um mês de comida! Eu quero que quem cansou, eu desculpe os da Dani, comenta! Vou comentar! Isso! Quem cansou, comenta! E o próximo vídeo pra gente poder render uma série, ela pedindo desculpa, depois a gente reconstituindo ela... Eles estão me desmoralizando perante os meus seguidores! Sim! Mas eu confio neles, pois eles são minha vida e eles vão me defender! Comenta aqui se vocês estão do meu lado ou do lado deles, que eu quero ver essa batalha! Tá do nosso lado! A Eva vai começar uma batalha então! Batalha, batalha! Batalha, batalha! Se for do nosso lado, vai começar uma guerra! Se for do lado dela, vai começar uma guerra! Red tag, Dani fora dos focos! Que absurdo! Quem que fala isso? Mas o que que é isso? Era pra ser isso tudo? E gente, vai entrar o Gustavo! Não, era isso tudo, gente! Vamo amarelo! Acho que rendeu 10 minutos! Então é isso, pessoal! Um grande beijo pra vocês! Deixa eu falar dele pra você, Dani! Matheus, você não quer parar de comer não! Se você... A gente já desistiu já, Matheus! Se você souber que o amor da sua vida vai te dar bola, você vai ter um namoro e um relacionamento sério com ele, você comendo esse prato inteiro de alta parte! Eu não, porque eu amo da minha vida, sou eu! Eu não como isso aqui por ninguém, infelizmente! Juro! Até comer isso aqui tudo, né? Não, por ninguém! Me desculpa! Meu cocô vai sair de hoje, tá? Meu cocô vai sair de hoje, tá? Meu cocô vai sair de hoje! Tchau, gente! Desculpa! Gente, como esse vídeo tá um pouco sem conteúdo, eu queria falar sobre a câmera que a gente tá gravando! É uma CX60! É uma Sony Alpha! Ela é muito boa! Ela é... O microfone às vezes trava um pouco e tudo mais! Desculpa! Me desculpa! Mas é isso! Mas é isso! Hashtag pop sem conteúdo no canal me adoro, porque o canal me adoro é uma bosta! Para! Jurem, jurem o Matheus que ele tá fazendo isso tudo porque ele não tem canal no YouTube! Não, eu vou contar! Eles tão fazendo isso sabe por quê? Porque no último vídeo a Dani ofendeu o Matheus, tá filmando aí ainda? Aham! No último vídeo, foca aqui em mim! Foca aqui em mim! No último vídeo... Foca aqui em mim! Fecha aqui em mim! Cala a boca! Foca aqui em mim! Fecha aqui em mim! No último vídeo, foca aqui em mim! No último vídeo a Dani ofendeu o Matheus, fecha aqui em mim! Falando que o Matheus, a Francine nunca pegaria o Matheus, que a Vivi prefere o esterco dos bois das facendas dela, foca aqui em mim! E vamos de verdade, né? Que eu vou estar quase comendo o microfone aqui, tá? Vai engolir o microfone já já! E finalmente o Matheus encontrou o seu motivo de vingança, que é denegrino! Fecha aqui em mim! O motivo de vingança! O canal da Dani! O motivo de vingança vai ser o dia que eu beijar a nossa! O dia que eu mandar pra C... O dia que eu beijar pra C... O dia que eu beijar pra C... O dia que eu beijar pra C...